Música Não te depereira, antes não! Música Sei que eu quero você pra mim O teu sorriso me cativou O teu simples jeito me encantou Pra cima dela agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Quando tu sentar Relaxa e fica só pra eu te olhar E se tu não quiser é só falar Entenda a opinião de não gostar E se machucar É só tu me pedir que eu vou parar Não penso só em mim Vou confessar Te faço uma massagem Pra te acalmar E depois que o livinho entrar Não vale se arrepender É só se acostumar E pra sempre vai querer Querer, querer, querer Querer, querer Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Não penso só em mim Não penso só em mim Não penso só em mim Vou confessar Para sempre que o livinho Não penso só em mim Não penso só em mim Não penso só em mim Obrigado.